Como é ter uma bateria do 2 sempre na nossa sala? Bom, se você já quiser ir direto pra parte que eu toco e testo a bateria pra você ouvir o som dela já coloca nesse tempo do vídeo aí e vai pra lá. Também me desculpa se a edição desse vídeo ficar parecendo que foi aquele seu tio que acabou de aprender a mexer no Movie Maker que fez. Foi o melhor que eu consegui fazer. Essa é uma bateria Green Sparkle, réplica da bateria do John Bohan. Ela foi construída por Luthier e tem todas as furações iguaizinhas as da Ludwig. Ela foi montada com as canoas Fluence da Udery. Vindo aqui pra parte de trás da bateria, você pode reparar que esses pratos são os Paste 2002. Ele é basicamente uma rendição dos pratos que o John Bohan usava. Eles falam muito, eles são muito grandes esses pratos. Aquilo ali é um Ride de 24 polegadas, então se você não tomar cuidado você vai ficar surdo por causa desse prato. E você pode reparar também que a bateria tá sem os abafadores internos, por isso que tá essas fitas ali. Eu coloquei elas pra abafar o som da pele e tive um resultado bem parecido, mas eu não consegui achar pra comprar os abafadores internos. Inclusive se alguém tiver uma dica manda aí nos comentários. E nesse vídeo aí eu tô gravando com flash no meu celular, tacando ele na bateria pra vocês verem o quanto ela brilha. Nesse vídeo tá brilhando até demais por causa do flash, parece uma escola de samba. Mas em condições de luz normais, a cor dessa bateria é espetacular. Enquanto isso vocês curtem aí o close da lua que eu comprei na AliExpress. Eu achei ela muito realística e eu quero mostrar ela pro mundo, foda-se. E achei que ficou muito legal também com a bateria no fundo, ficou bem sombrio. Esse daí é um Tom 14x10 com 6 parafusos de afinação. Esse é um Surdo 16x16 com 8 parafusos de afinação. E esse daí é um Surdo 18x16 com 8 parafusos de afinação. E esse daqui é o Supremo Bumbo 26x14. E eu poderia matar minha família inteira se fosse necessário só pra poder ficar com ele. Ah, morre! Diabo! E as peles na bateria inteira são Remo Emperor Coated. Remo Emperor Coated. Nós é brasileiro, nós podemos falar inglês errado. E nas respostas da bateria inteira eu usei Remo Ambassador Coated. Eu gravei usando o Logic Pro X, gravei em 7 canais e eu não montei a bateria no meio da minha sala de graça porque deu um puta trampo fazer isso, mas eu gravei pensando no reverb. O miserável é um gênio! O reverb dessa sala é bem legal, olha só. A! U! O! Ei! O! Se inscreve no canal! Todo reverb que vocês estão ouvindo aí tá vindo só da sala, não tem plugin nenhum e nem nada similar. E depois se quiserem eu faço um vídeo com mais detalhes sobre a gravação. Também já peço desculpa pelos erros, faz muito tempo que eu não toco bateria, eu só tava ansioso pra gravar esse vídeo e testar a bateria que acabou de chegar. Desafio! Nesse vídeo aí eu só toco música do Led Zeppelin, então se vocês conseguirem adivinhar que música que eu tô tocando deixem aí nos comentários. Não! O John Bohan tem muito isso, você consegue descobrir que música que tá tocando só pela batida. Então chega de enrolação, bora pro vídeo que eu tô com a boca seca e não aguento mais falar nessa desgraça. Música 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 Já adianto que eu não sei tocar essa música, eu não tirei ela, mas eu achei que ela não poderia ficar de fora desse vídeo, então eu toquei mesmo assim. Acho que ela representa muito bem esse som massivo e gigantesco desse tipo de bateria. Então vamos lá. Música 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 Música